Querendo começar sua coleção de dinossauros, a Dino Collection tem o que você precisa. Trabalhando com diversas marcas e modelos, a Dino Collection tem diversas espécies de dinossauros, pterossauros, répteis marinhos e até mesmo animais cenozoicos. Basta inserir o código EIG para ganhar 10% de desconto. E se for à vista, você ganha mais 10% de desconto. Ou se preferir, pode até dividir em 6 vezes sem juros. Tá esperando o que para ter seu dinossauro em casa? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Fala aí, sobreventes! Tudo tranquilo? Bom, pessoal! Voltando com mais um vídeo aqui da nossa série do Safari Jurassic World Evolution. Como vocês podem perceber, nós estamos no paddock, no cercado dos espinossauros, onde o espinossauro do Jurassic Park 3 está se alimentando. Ele subiu até aqui, ele ficou olhando os pentaceratops, os raptores, e desceu. E onde é que está a River? Deixa eu dar uma olhada aqui na River. Eu não sei porque eu entrei nesse negócio aqui. Mas é o seguinte, pessoal. Hoje nós temos muitas novidades para contar. Olha só, a River está chegando aí para tirar uma com o espinossauro, já que os dois brigam demais, cara. Pensa no relacionamento com discussão. É esses dois aqui, meu. Sério mesmo, agora estão se encarando. Ah, ela começou a beber água. Então ela, pelo que parece, ela não quis entrar numa discussão com ele. Bom, e eu tenho aqui algumas sugestões de vocês para este vídeo. E vamos ver qual delas que eu acatei. O Gustavo Craft BR aqui disse, Will, coloca um Carnotauro ou um Gigantossauro. O Thiago Cardoso disse, Mano, muito realista essa batalha dos espinos. Capotaram até o caminhão. Pois é, Thiago, você viu? Para quem não assistiu o último episódio, cara, o nosso caminhão, infelizmente, acabou capotando. Sofremos um grave acidente, né? Não apenas com os espinossauros, mas com uma cabra também no final do vídeo. O Diogo Sanches disse, Coloca um Gigantossauro no paddock de floresta densa. O Caramaru. Acho que é assim que se fala. Caramaru. No cercado praiano que tem, põe uns Apatossauros Archeonitomimos ou qualquer um Ornitomimídio para dar aquele toque de galinheiro. Cara, eu tenho outros planos para Apatossauro, mas Archeonitomimos realmente é uma boa ideia. O Elivaldo Pereira disse, Will, por que você não faz um cercado árido, meio rochoso, coloca dois ou três Carnotauros no habitat sul-americano? Cara, eu pensei justamente no habitat sul-americano esses dias e eu vou mostrar algo bem parecido para você ver o Elivaldo. O Dinotronplay disse, no cercado praiano coloca dois Carnotauros, por favor, que eu estou te pedindo esse pequeno favorzinho. O T-Rex disse, Will, deixa os Danonicos junto com os Metricantossauros. Cara, essa ideia realmente é muito bacana, viu, T-Rex? Quem sabe futuramente, né? Se houver alguma mudança aqui nos planos. O The Spinosaurus disse, Carnotauro no deserto, por favor. O Ícaro Lima disse, coloca o Majungasauro no cercado da praia, por favor. Quem acha que o motorista do Sarfari é barbeiro, dá like no comentário. Pois é, muito barbeiro. A Carol Pereira disse, faz um cercado de Parasauro Lofo ou Loro Titan e Apatossauro ou Oranossauro. Cara, realmente seria muito, muito da hora. Eu acho que eu vou fazer algo parecido, hein? A Eliane Crestane Delgado disse assim, coloca o Majungasauro com o Nami de surf também. Quem mais aqui disse alguma coisa? O Dúvidas e Mais Dúvidas. Coloca só herbívoro no cercado vazio, Will, por favor. O Alex Moraes disse, Will, por favor, coloca Carnotauro. Adoro o seu canal, muito bom. O Cássio Pessoa também disse pra colocar Majungasauro. O Edson Player disse pra colocar 4 Deathnotus. Cara, realmente, 4 Deathnotus, não sei se dá, porque o social dele é até 3 Deathnotus. O Cauã Araújo está pedindo, Will, faz um bioma de savana. Mas tem um comentário aqui, pessoal, que realmente me chamou muito a atenção, que é o comentário do Lorde.estrogonope. Ele disse assim, coloca os Oranossauros nesse cercadinho vazio praiano, junto com também Olorotitans, que são bastante coloridos, lembrando um visual praiano ou de verão. Por favorzinho, Will! Então, pessoal, eu acatei todas essas ideias que vocês mandaram de Carnotauro, de Giga, e bora ver como é que ficou os cercados, pessoal. Bom, pra início de conversa, nós vamos entrar aqui nesse cercado, pessoal. O cercado que eu coloquei apenas herbívoros, pessoal. Tem 3 espécies aqui de dinossauro, temos aqui alguns Olorotitans, tem aqui a Esmeralda, tem o Topazio, tem aqui também o Opala, tem aqui o Citrino, e tem um outro Olorotita que não está por aqui. Aqui, como vocês podem perceber, tem os Archeonitomimos, foi o Ornitomimídio que eu escolhi. Eles têm nomes relacionados às notas musicais. Então, temos o Fá, temos o Ré, temos o Dó, temos o Mi, e temos aqui o Lá. E tem também o Sol, que está chegando aqui. Muito legal, né? Esse aqui é o Âmbar, que é o outro Olorotita. E temos aqui Oranossauros, pessoal. Olha só. Temos aqui o Boldo, temos Camomila, temos Guaco, e onde está os outros? Eu acho que eles estão debaixo dessa árvore. Os Oranossauros gostam de ficar debaixo dessa árvore. Principalmente porque agora começou a chover, e em tempos de chuva, eles realmente ficam debaixo da árvore. Temos aqui o Gengibre, e aqui o Babosa, que é o Alfa dos Oranossauros. Certo? Bom, por enquanto, é só aqui nesse lado, e agora é aquilo que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Olha só. Que bacana que ficou essa área aqui, pessoal. Cara, realmente ela está sensacional. Esse cercado ainda não tem nada. É um cercado híbrido que eu estou fazendo. Como vocês podem perceber, ele começa campo, aí ele vem um pouquinho de areia, vem o lago, aqui areia, e aqui novamente o campo. Isso tudo saindo do cercado aqui dos Mamekissauros, e também dos Kimimim, e dos Proceratossauros. Tem algumas pessoas que ficam pedindo dinossauros repetidos. Pessoal, eu não vou repetir dinossauros. Não vou. Tem gente que pede Proceratossauro, Iguanodonte, Camarassauro, sendo que eu já tenho. E tem pessoas que pedem, por exemplo, vai, num cercado alossauro e galimimimum. Entendeu? Não dá, cara. O alossauro vai matar os galimimimum. Eu não quero que isso aconteça, entendeu? Eu estou tentando criar um ambiente onde seja autossustentável, onde os carnívoros não precisam matar os herbívoros. E olha só, pessoal, aqui nós temos dois giganotossauros, um cercado rochoso, aqui, de, da, um cercado rochoso da América do Sul, onde tem apenas dois giganotossauros, o Golaia, e também o Thanos, que são, não são irmãos, não são primos, são dois giganotossauros apenas. E a pessoa sai aqui do cercado, já entra aqui rapidinho, e é claro, tem que ser rápido, porque os giganotossauros são realmente muito perigosos. Aqui é um outro projeto que eu estou trabalhando, num outro cercado híbrido, com rochas, e também com um pouquinho de terra, aqui a terra sem nada, né? Uma terra mais seca. E aqui o campo normal verde, com um lago aqui. E este aqui é um dos cercados que eu mais queria mostrar pra vocês, pessoal. São as savanas! Olha só, aqui é uma savana, aqui é a outra, e aqui é a outra. Então aqui nós temos canotauros, temos o minor e o major, e temos aqui os jeffnotos, o terence, o titan, e ali a cameron. E aqui, é claro, nós temos também dilofossauros, a meláscula, temos o JJ, onde está o outro dilofossauro? Ah, tá aqui, tem o Zeebo, tem aqui o dilo, e tem esse dilofossauro que eu não nomeei, fala sério, eu não nomeei, então vamos nomeá-lo agora. Então esse aqui vai ser o... Deixa eu ver, e agora? Qual o nome eu posso colocar pra ele? Vai ser o... o sismic. Sismic. Ah, é, sismic. Esse aqui vai ser o sismic. Então temos o sismic, temos o zeebo, temos o dilo, temos o JJ, e tem também a meláscula que está andando por aí. E claro, os carnotauros. Os carnotauros não comem os dilofossauros, né, e quando eles vão entrar em batalha, uma fugenta o outro, e é claro que ninguém é louco aqui de mexer com os drefnotos. Aqui esse cercado está vazio, pessoal, também é um cercado de savana. Eu estou vendo, eu pensei em colocar alossauro, mas não sei não. E aqui eu tenho majungassauros. Ah, aqui estão os majungas. Olha só, o Maurice e o Julian. E o som anda meio bugado dos dinossauros, eu não sei porquê, mas toda vez que eu começo a gravar, a mostrar alguma coisa, parece que o som dele buga. De todos os dinossauros está assim, eu não sei o que aconteceu. E Maurice e Julian, é claro, em homenagem ao rei Julian, e ao Maurice de Madagascar, afinal de contas, o majungassauro é um dinossauro de Madagascar. Esse aqui é um outro paddock, um paddock bem fechado aqui, que eu estava, estou fazendo. E é o seguinte, pessoal, eu tenho essa área, essa área, essa área, e essa área, além dessa. É pouquíssimo espaço, se comparado ao que nós, o tanto de dinossauro que nós temos. Se a gente vir aqui na biblioteca de dinossauros, a gente vê que a gente já fez bastante, mas ainda há muitos dinossauros a se fazer. Tem Acrocanthosaurus, Abertosaurus, Alossauro, Anquilosauro, todos dessa lista que eu não fiz. Eu não vou colocar híbridos, só vou deixar bem claro, tem muita gente pedindo Anquilodocus, Pinohaptor e Steguceratops. Eu não vou fazer híbridos, pessoal, nem Dominus, nem Indoraptor, não adianta chorar. Apatossauro eu vou fazer, é certeza. Aqui, Carcharodontossauro, não fiz. Casmossauro, não fiz. Chunkingossauro, não fiz. Corito, Critonsauro, deixa eu ver o que mais. Aqui, qual que eu não fiz. Estiracossauro, não fiz. Galimimum, não fiz. Ruiangossauro, Gigantospinossauro. Cara, falta muito dinossauro. Maiasauro, Nodossauro, Metri... o... o Paxéfalossauro, não fiz. Parasauroloph, não fiz. Stigmolok, não fiz. Qual mais eu não fiz? Tiranossauro, eu não fiz, mas eu vou fazer. E Cintossauro, eu também não fiz. Então, falta bastante dinossauro aí pra fazer, infelizmente, pessoal. E eu não faço a mínima ideia de como vai ficar. É, realmente eu não faço a mínima ideia de como vai ficar. só o carnívoro aqui vai... Nossa, cara, eu vou ter que dividir, talvez, esse cercado aqui em quatro, né, pra caber todos os dinossauros que nós desejamos. Mas, enfim, pessoal, é isso. E agora, é hora de passearmos e ver como é que está o nosso safari. Era só o que me faltava, pessoal. Estou indo em direção aos cercados e tem uma manada de Mamexauros na minha frente. E do jeito vagaroso que eles andam, eu duvido que eles vão sair daqui rápido. Calma, para o carro! Meu Deus do céu! Ah, por que eu não demiti ela antes, velho? Cara, olha isso. Ele está passando bem do lado aqui, pessoal. Cara, que sensacional. Calma! Espero o dinossauro passar, senhora. Bom, apesar de não termos nenhum dinossauro nesse cercado, pessoal, esse aqui é o cercado híbrido. É o primeiro cercado híbrido já pronto, praticamente, ele vai ficar assim. Eu planejo fazer aqui uma grande concentração de dinossauros herbívoros, Hardossauros e tal, para a gente ganhar tempo, né? Ganhar a quantidade de dinossauros aí que faltam para o nosso parque. Cara, ele ficou realmente bonito. Vamos dar uma olhada aqui na parte de trás. Eu sei que não tem dinossauro nesse passeio, mas... Bom, pelo menos ficou legal. E ele está bem rente água, então a gente vai poder, se um dinossauro estiver bebendo água, a gente vai poder ver tranquilamente, né? Vai ser muito legal. Olha os pentaceratops aqui reunidos, pessoal, que bonito, cara. Realmente mais. Ali é um Velociraptor dormindo. Tem o Velociraptor ali dormindo, e os outros estão andando por ali. E olha só, aqui já dá para ver os Uranossauros. Olha só que bacana. está ficando de tarde agora, está começando a escurecer aqui na Ilha Nublar, e isso é meio chato, né? Porque eu queria que tivesse todo o sol, o sol do meio-dia, né? Para mostrar todas as cores vivas dos Olorotitans, dos Arco-Unitonimos e também dos Uranossauros. Bom, vamos lá. Hora de entrar, pessoal, no novo paddock com os Uranossauros que vocês escolheram e tem alguém com a saúde baixa. Depois eu vejo. Beleza, pessoal, chegamos. E já tem os Arco-Unitonimos aqui já na parte, aqui do lado da estrada, ó. Deixa eu mudar aqui para poder ver melhor, ó. Os Arco-Unitonimos que estão correndo. Opa, porque paramos? Ah! Porque tem alguns Arco-Unitonimos parados também aqui na frente. Dá certo, senhor! Esse aí não pode atropelar não, senhora. Esse aí não. Esse aí mata mesmo. Esse aí não pode não, senão já viu, né? Bom, conseguimos passar e agora tem os Uranossauros aqui do lado. Olha só que bonito esse Uranossauro que acabou de se levantar. Ele estava deitado, nem tinha percebido. Lá foi ele. E olha só os Uranossauros, pessoal. Ih, rapaz, ainda tem alguém com saúde baixa. Preciso olhar isso logo, logo. Antes que alguém morra. Bom, pessoal, estamos saindo aqui do cercado dos Baryonyx, Trodontes e Brachiosauros. está ficando de noite aqui na Ilha Nublar e estamos entrando pela primeira vez no cercado dos Giganotossauros. Como é que os Giganotossauros vão reagir? Cara, olha a cara dele, mano. Esse aqui é o Thanos. Olha a cara dele. Que isso, velho. Espero que ele não... Tá, ele reagiu bem. Ele reagiu bem aos seres humanos ao primeiro contato, né? Pelo menos aos seres humanos que estão dentro de um carro. O Goliath está aqui na frente. Meu Deus do céu. Vaza, senhor. Tá, perfeito. Ele saiu. Maravilha. Eles já vão brigar, cara. Realmente, mais um dinossauro que briga bastante, né? E agora, pessoal, a gente acaba saindo aqui do cercado dos Giganotossauros e entrando novamente no cercado híbrido. Só que na parte do outro lado do cercado híbrido e rumo à savana dos Carnotauros. Vamos lá. Olha só que bonito que ficou essa estrada. Cara, essa estrada aqui durante a noite realmente é maravilhosa. E agora sim, pessoal, entrando aqui na savana sul-americana. É claro que os... os Gilofossauros eu não sei se eles viviam na América do Sul. Eu não pesquisei sobre isso. Mas os Carnotauros e os Draftnauts, sim. Inclusive, eu poderia colocar o Giganotossauro também, né? Com Draftnauts que também seria sul-americano. Mas eu preferi isso aqui, né? Dessa maneira. E olha só, tem uma cabra aqui na frente. Senhora! Meu Deus do céu! A última cabra que me atacou, cara. Eu tô meio traumatizado. Vai, senhora! Tem o Gilofossauro atrás de você! Ah, eu não acredito se esse Gilofossauro vai caçar essa cabra justo agora. Bom, a gente vai pegar de camarote aqui, né? essa cena. Olha lá, ó! Nossa, que louco, cara! É só aqui que você vê esse tipo de coisa, cara. É só aqui mesmo no canal que você vê esse tipo de conteúdo. Senhor! Agora o Gilofossauro... Ele tá olhando pra gente tipo, caramba, velho! Deixa eu comer à vontade. Vai, vaza, senhor! Ele vai ficar parado agora me olhando. Tem outro Gilofossauro ali. Ah, ele vai ficar conversando com outro Gilo. Os Carnotauros estão correndo ali. Não dá pra ver muito bem os Carnotauros porque ele está de noite. Bom, pessoal, estamos parados ainda. Já amanheceu aqui. Como vocês podem ver, são outras pessoas aqui porque aquele carro simplesmente despaldou quando eu fui cuidar de alguns dinossauros. E agora, quando a gente acabou voltando para o cercado tem esse Draftnotus aqui que está bem na nossa frente. Agora, se eu for falar, ele saiu. Olha só, cara. O maior dinossauro que já existiu sem dúvida alguma. Olha só que coisa linda, cara. Agora dá pra ver os Carnotauros também e os Gilofossauros que se contrastam aqui. E é o seguinte, pessoal. Esse cercado aqui é mais um cercado como savana e só que diferentemente dos outros cercados a gente não tem dinossauro nele, né? Então também precisamos ver qual dinossauro que vai se encaixar melhor aqui nesse cercado de savana, pessoal. E agora nós estamos pra entrar no cercado do último dinossauro aqui do nosso passeio que é o cercado do Majungasauro, né? O Majungasauro que é um carnívoro aí que viveu em Madagascar. Bem peculiar, né? Já já estamos chegando. Vamos lá. Bom, pessoal. E finalmente nós chegamos aqui no cercado dos Majungasauros. A senhora tá com um pequeno problema aí, ó. E olha só, pessoal. Os Majungasauros estão daquele lado. Deixa eu tentar olhar por aqui, ó. O Majungasauro ali. Eu tô querendo ver aqui. Olha só. Acho que ele vai pegar a cabra, ó. Isso! Ele pegou! Cara, que da hora, velho. Os Majungasauros não são tão grandes. Será que eles querem... Será que eles conseguem ficar, sei lá, com estegossaurídeos nessa área aqui? Acho que não, né? Tipo, acho que será um Seratopsídio, talvez um Casmosauro. Eu tô doido pra colocar o Casmosauro em algum lugar aqui, mas não sei. Eu acho que eles brigariam, né? Infelizmente, acho que eles brigariam. E lá vai mais um Majungasauro e nosso passeio vai finalizar por aqui, pessoal. Nós estamos entrando novamente aqui na... na... no cercado dos Draftnotus junto com o Carnotaurus e o Jalfossauros. E, cara, o cercado tá muito bonito. O Safari tá simplesmente sensacional. Espero que vocês tenham gostado. Deixe suas ideias, deixe o like, compartilhe, é claro, se inscreva no canal se não é inscrito, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Jurassic World Evolution e que a Força esteja com você sempre. E aí